Olá, bom dia, muito bem-vindos novamente a mais uma edação do Big Brother Angola Hangout. Estou aqui presente com o Masaki, o dançarino do Big Brother. Olá, Masaki, tudo bem? Olá, muito obrigada. E também temos aqui a Zuri da Angola. Olá, Zuri. Olá, bom dia, Masaki, tudo bom? Tudo bom, Zuri. Muito obrigada. Pronto, então, Zuri, vamos começar com umas perguntas ao Masaki. Ok, Masaki, em primeiro lugar, todos nós sabemos que tu tens uma mulher em casa, que é a Marica, desculpa lá, eu espero que estejas a sentir confortável com essas perguntas, mas é que o povo não para de perguntar. Mas, desde que entraste na casa e fostes para a Bahia Azul, demonstraste ter um carinho bastante grande pela Suzete. Chegaste-te a apaixonar por ela? Não, claro que não. Ok. E estavas à espera que acontecesse alguma coisa entre vocês, algum lance, não sei, mesmo que não fosse muito sério? Ou foi só aquele carinho todo que tu tivesse por elas, ou era algum tipo de estratégia? Eu penso que, bom, eu considerava aquilo como uma tática minha do jogo, né? Mas eu estava a levar essa tática muito a fundo e sem dar conta do perigo. E automaticamente eu estava mesmo a querer ter uma relação. Mas sempre me despertei, porque eu tenho uma relação muito séria, tenho uma família de longo tempo, né? E eu tinha que me concentrar para o jogo, porque o que me levou para lá não foi ter uma relação, não foi ter uma paixão. Mas sim ter um jogo, ter uma tática para o jogo. Ok. Outra coisa que queríamos saber é, nós, quando chegastes, no Bahia Azul, estavas bastante solto. Dançavas muito, cantavas. Depois, quando fostes para a Casa Mussulo, ficastes um bocadinho acanhado. Estavas um bocadinho acanhado, talvez porque vistes que tanto o Bito quanto o Esme ou o Yasha estavam sempre a cantar. Mas lá, pouco a pouco, faltaste-te. Começaste-te também a rimar e a cantar. Pensas seguir carreira como cantor? Bom, com certeza. Eu penso seguir carreira como cantor e também penso seguir carreira como ator, ao mesmo tempo. Eu gosto de televisão, então quero fazer televisão. É como disseste, já antes de entrar na casa, que talvez estarias a abrir caminho para nascer uma nova estrela da televisão, não é? Certo. Ok. Mas, ah, outra coisa, Masaki, como é que foi aquela cena de que fostes dormir com a Salmira? Já sabia que essa pergunta ia vir. Então, o que que aconteceu aí? Eu não sei se devo, mas... Eu vou dizer o seguinte. Bom, no primeiro dia, né, em que a gente foi para casa, entrou para casa, só que foi um momento muito triste para nós, porque... Eu não contei com aquilo, mas, no regresso para casa grande, a Salmira tivera dito que gostou da minha presença, né? Pela primeira vez. Ela comentou isso com a Fália. Só que depois a Salmira me disse que eu gostei bem de te ver, no princípio. E, pronto, eu curti, curti bem de te ver. E, então, eu pensei que você, bom, fosse aquilo que eu vi no primeiro. Mas, agora, estou aqui, és mais um pouco diferente, és mais solto, e não é nada aquilo que eu pensei. E, ah, mas, quando tu foste, eu fiquei perdida. E comentei com a Fábia, que gostei daquele rapaz que estava aqui, não sei o quê. Mas, ele não demorou, foi-se embora. E ela disse, olha lá, agora estou aqui novamente. Mas, estou aqui, vim acompanhado. Vim acompanhado com alguém. Estou com a Suzete, estou com a Sandra e estou com o Larama. Depois, eu fui falar com a Fábia. Fábia, a Salmira disse que gostou de mim. Bom, ela achou que eu sou lindo. Mas, a Fábia disse, não, você não vai ser muito bonito. Eu disse, sim, mas é a versão dela, eu não posso congelar. Então, depois eu estava procurando a finalidade com a Salmira. E vi que a Salmira é bem prontos, que qualquer homem gostaria de estar com ela. Porque ela sabe conversar, sabe estar, sabe ouvir. E foi, 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 foi contendo dela. Mas, não mais quanto eu gostei da Suzete, né. E, a gente foi assim, gostando, ficando conversando. Ok. É, tipo, como quem não quer nada, estava só, tipo, a dar um carinho porque ela ficou meio perdida depois da Dária ter saído, não é? Certo. Olha, foi uma das razões que me fez passar a noite com ela. Mas, eu passei a noite com ela, procurando fazer ciúme da Suzete. É, é sério. Um ciúme muito, muito infantil. Por quê? Porque a Suzete estava fazendo massagem no Bidu, ela pediu para mim fazer massagem. Só que eu já não queria fazer massagem à Suzete, porque eu já tinha muitos comentários na casa. Então, eu estava a procurar até limite com a Suzete, para fazer massagem para ela. E eu ia à casa de banho e depois da casa de banho ia para o quarto, para me deitar. Então, a Suzete pediu que eu permanecesse lá, ter assistido para ser feito a massagem. Eu disse, não, eu não vou ficar aqui até assistir, até que o Bidu termine de fazer massagem. Se quiser me encontra. Então, eu fui para o quarto, não nervoso, né? Não nervoso mais. Disse, não. Ela está a ser feita a massagem. Vou mostrar também, também posso. E vi logo... Olhei logo para a Selmira, toda carente, isolada. Eu disse, não, esse é o bom momento para atacar o coração da Suzete. Vou tocar onde ela mais sente. Porque a Suzete, parece mentira, também gostou de mim. Gostou de mim. Ela usou uma expressão, né? Que eu logo imaginei que ela gostou. Se eu não tivesse uma relação, eu penso que até agora estaria no Bidu. Estaria na casa, não estaria fora. Então, eu fui logo para a Selmira. Passei com o Selmira, mas sem nenhuma intenção. Sem nenhum contato físico. Ok. E depois... Sim? Sim, desculpa lá. Não estava a ouvir bem. Mas... Isto eu acho que é aqui. Alô? Falta de comunicação. Sim, deixei de ouvir. Sim. Alô? Diz, Zuri. Tens alguma pergunta a fazer a ele, Jason? Desculpa, Zuri. Tens alguma pergunta para fazer a Masaqui? Sim, sim. Eu vou fazer só uma perguntinha depois. Está bem. A tua estratégia que tu tinhas antes de entrares dentro da casa e agora sei isto. Achas que tu cumpriste aquela estratégia? Mesmo se tu não tinhas uma ou não tinhas uma planeada, achas que tu cumpriste tudo aquilo que tu querias fazer dentro da casa? Nas semanas? Não. Eu acho que não. Acho que não. Pelo tempo, né? Praticamente... Para mostrar a tática do jogo, né? Para dominar, para conhecer melhor a casa e se familiarizar com o pessoal. Então, eu penso que é pouco tempo para poder mostrar a tática. Mas, é pá, aproveitei, né? Aproveitei. Fui um pouco mais curto e objetivo, né? No que tens a minha tática do jogo. Mas cheguei à conclusão que faltou mais. Pelo menos nas duas semanas, penso que teria mais público. Com certeza. E pronto. Isto é... Chegámos agora ao fim. Muito obrigado, Azuri, pelas perguntas. Também quero agradecer ao Masaqui. Obrigado pelo entretenimento. Mas eu quero falar mais um pouquinho com a Azuri. Queria fazer uma pergunta, se é possível. Acho que sim. Azuri, o Masaqui tem uma pergunta para ti. Ok. Faz lá a pergunta depressa. Azuri. Sim? Por favor. Eu preciso saber. Se a Azuri tivesse que estar no lugar da Marica, e constatando alguns pontos na casa, o que a Azuri faria? Eu ia te esperar com o pau de folhos na porta do aeroporto. Pronto. Pronto. Muito obrigado novamente. Obrigado por tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Masaqui. Muito obrigado, Masaqui. Boa sorte em tudo. Não se esqueçam de votar para o nosso site, www.bigbrotherangola.dstv.com. Lembra-se também que está a votar para manter o seu favorito. Obrigado.